Nesse tempo de frio, um caldo é sempre bem-vindo. E hoje você vai aprender algumas receitas diferentes e fáceis. É o caldo de espinafre de brócolis e de abóbora. Quem vai nos ensinar é a magna dos santos. Vamos ao primeiro deles, de espinafre. Papel e caneta e vamos aos ingredientes. Uma batata cozida e descascada. Seis folhas de espinafre. Meio copo de leite. Um copo de água. Uma colher e meia de creme de leite. Um pouco de calabresa e tempero a gosto. Nós vamos começar com a batata. Vamos botar a batata no picador. A água. O leite. E o espinafre. Agora nós vamos bater. Bater tudo. Ingredientes batidos, é hora de ir para o fogão. Refogue a calabresa com um pouquinho de óleo. Agora a gente vai com o colher de espinafre. Uma. Agora você acrescenta o creme de leite. Deixa ferver, tá? Coloca sal a gosto. Alho. Tá pronto. O preparo do caldo de brócolis é bem parecido. Você vai precisar de... Duas fatias de queijo gorgonzola. Meia vasilha como essa de brócolis. Uma batata cozida e descascada. Um copo de água. Meio copo de leite. Bacon e tempero a gosto. Vamos colocar a batata. Leite. A água. Bater um pouco primeiro. Depois de bater um pouco, você coloca o brócolis. Já no fogão, é a hora de colocar as duas fatias do queijo gorgonzola. Aí o queijo vai derreter todo. Você põe tempero a gosto. E tá pronto. Cheiro verde. Bem parecido com o outro, né? Isso. O que muda é o gorgonzola. O bacon é colocado já com o prato pronto. O caldo de abóbora é ainda mais fácil. Os ingredientes são... Dois copos de água. 500 gramas de abóbora cozida. Bata a abóbora e a água no liquidificador. Leve a mistura ao fogo. O tempero você põe a gosto. Porque a gente não põe muito. E aí, eu vou pro ferver, vira a carne de sol. E pro ferver, é só feliz. Com tudo pronto, chega a hora de saborear. E para combinar com o clima de inverno, um vinho tinto e bom apetite. E aí, eu vou pro ferver, vira a carne de sol.